Olá, sejam bem-vindos. Me chamo Renata Silva Rocha, sou enfermeira e vou dar início ao curso Cuidador de Dores. Uma breve introdução. Nos dias atuais, o indivíduo chega aos 80 e 90 anos em boas condições de saúde, mas a gente também não pode evitar que o organismo sofra essas alterações fisiológicas do processo de envelhecimento. A longevidade é sendo um bom triunfo. Há, no entanto, uma importante diferença entre países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Enquanto nos países desenvolvidos o envelhecimento ocorreu associado a melhorias nas condições gerais de vida, nos países países em desenvolvimento, esse processo acontece de uma forma rápida e sem esse tempo necessário para uma reorganização, tanto social quanto da área da saúde. Para o ano de 2050, a expectativa no Brasil, assim como no mundo todo, é de que vão existir mais idosos do que crianças abaixo de 15 anos. E isso é um fenômeno que nunca foi observado antes. Muitas pessoas idosas, elas são acometidas por doenças e por agravos crônicos não transmissíveis. Aqui a gente pode citar diabetes, hipertensão, demências, né? Que são estados permanentes ou de longa permanência. E estes requerem um acompanhamento constante em razão da sua natureza, pois eles não têm cura. Essas condições crônicas, elas tendem a se manifestar de uma forma expressiva na idade mais avançada. Pode gerar um processo incapacitante, afetar a funcionalidade das pessoas, ou seja, dificultando e impedindo seu desempenho naquelas atividades cotidianas de forma independente. Ainda que essa condição não seja fatal, geralmente ela tende a comprometer de uma forma bastante significativa a qualidade de vida dos idosos. Eu trouxe aqui alguns gráficos, né? Que retratam o envelhecimento da população brasileira por sexo na distribuição dos anos de 2000, 2025 e 2050. A gente pode observar a diferença dessas pirâmides, né? Dessa forma como está retratada. No ano de 2000, a gente tinha uma base dessa pirâmide bastante alargada, uma quantidade grande de uma população jovem, né? Uma quantidade grande de pessoas economicamente ativas e lá no topo da pirâmide uma quantidade pequena de idosos. Já em 2025, essa perspectiva, ela muda totalmente, né? A gente já observa uma quantidade maior de pessoas acima de 60 anos de idade comparada ao ano de 2000. E ainda uma modificação mais acentuada ainda com a última pirâmide, né? Com o último desenho apresentado, mostrando uma perspectiva para o ano de 2050, onde a gente tem uma população criança jovem menor do que uma população idosa. Conceito de envelhecimento. A Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, define o envelhecimento como um processo. Ele é sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, não patológico, de deterioração de um organismo maduro, próprio a todos os membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio ambiente e, portanto, aumente a sua possibilidade de morte. Ainda sobre o conceito de envelhecimento, ele pode ser compreendido como um processo natural de diminuição progressiva de reserva funcional dos indivíduos, que é o chamado de senescência, o que em condições normais não costuma provocar qualquer tipo de problema. No entanto, em condições de sobrecarga, como por exemplo, nos casos de doenças, acidentes, estresse emocional, pode ocasionar uma condição patológica, que requer da assistência, que é o que chamamos de senilidade. É importante ressaltar que certas alterações que são decorrências do processo de senescência podem ter seus efeitos minimizados pela assimilação de estilo de vida mais ativo. Eu trouxe aqui algumas falas sobre a ótica de algumas pessoas e elas definem pra gente o que é esse processo de envelhecimento. Na primeira, o corpo vai envelhecendo, os nervos, os ossos, né, tem problemas, eu tenho problemas de pressão. Eu acho que é quando fica doente. Aqui na terceira opinião, é uma doença, é a doença, é a falta de família. Com o tempo a gente envelhece, não tem família, fica no asilo esperando que um ou o outro vá lá, dá uma palavrinha alegre. Uma quarta opinião, eu sei que estou envelhecendo pela data, esse aqui é interessante que ele nem percebe o envelhecimento, né? E na última opinião, a gente nunca se sente velho mesmo, eu nunca senti. Eu trouxe aqui um gráfico de capacidade funcional, né? Aqui ele veio dividido, né, de acordo com as etapas, né? Aqui está dividido entre infância e adolescência, a vida adulta e a maturidade. Observe que ele é traçado aqui por baixo por um linear de incapacidade, ou seja, até onde o organismo está ativo, está funcionando. A nossa capacidade funcional, ela atinge um ápice lá no final da adolescência, início da vida adulta. A gente precisa manter, né, essa capacidade funcional no maior nível possível, que é aquilo que acontece durante a nossa vida adulta. E já na maturidade e na velhice, a gente observa um decréscimo dessa capacidade funcional. E aqui nessas linhas verde e vermelha, a gente vê uma variação dessa função dos indivíduos. Aqueles que ainda preservam uma certa capacidade e aqueles que já estão num processo, né, de incapacidade total ou parcial. E aqui abaixo do linear de incapacidade, a gente tem a reabilitação e a promoção de qualidade de vida. Então, é aquilo que a gente pode fazer para tentar manter o organismo, né, o mais funcional possível. Então, o maior desafio na atenção à pessoa idosa é conseguir contribuir para que, apesar dessas limitações que podem ocorrer, elas possam redescobrir possibilidades de viver a sua própria vida com a máxima qualidade possível. Essa possibilidade, ela vai aumentando à medida em que a sociedade considera todo um contexto familiar e social e consegue reconhecer as potencialidades e o valor das pessoas idosas. A gente observa políticas hoje em que existe um estímulo, né, à empregabilidade e manter essa pessoa mais ativa possível. E isso é muito importante. As doenças crônicas não transmissíveis, elas podem afetar essa funcionalidade. Existem estudos que mostram que a dependência para o desempenho daquelas atividades diárias, né, que a gente tem, que é de se cuidar sozinho, de não ter casa organizada, ela tende a aumentar cerca de 5% na faixa etária, de 60, para cerca de 50% entre os com mais de 90 anos. E dentro do grupo das pessoas idosas, que são denominadas multidosos ou idosos em velhice avançada, que são aquelas pessoas que têm uma idade igual ou maior que 80 anos, também vem aumentando profissionalmente de uma forma mais acelerada, constituindo o segmento populacional que mais cresce nos últimos tempos, em torno de 12,8% da população idosa e 1,1% da população total. Vamos falar sobre os direitos humanos das pessoas idosas, né. Então, existe uma lei de proteção à pessoa idosa, que é o Estatuto do Idoso. Ele é regido pela Lei 10.741 de 2003. O Estatuto do Idoso, ele tem o objetivo de garantir direitos à pessoa idosa, com idade igual ou superior a 60 anos de idade. A pessoa idosa tem todos os direitos e a lei protege e facilita a preservação de sua saúde física, mental, moral, intelectual, espiritual e social. E o objetivo é amparar as necessidades comuns a essa fase da vida. Então, são direitos das pessoas idosas. Direito de envelhecer, a liberdade, respeito e dignidade. Direito a alimentos, a saúde, a educação, cultura, esporte e lazer. Direito ao exercício de uma atividade profissional e aposentar-se com dignidade. Direito a uma moradia digna, a transporte, a uma política de atendimento por durações governamentais e não governamentais. Atendimento profissional e direito à justiça. Gostaria de assistir as outras aulas desse curso gratuito? Clique no link da descrição e faça sua matrícula.